É mídia DJ Boy Nossa opção Rassando e um mato do verde Que eu quero ficar crazy Que hoje eu tô Feliz com a vida Me alucinando em várias vezes Porque aqui quem tá é o pai Moleque é mídia Acendi uma tudo verde Que eu quero ficar crazy Que hoje eu tô Feliz com a vida Me alucinando em várias vezes Porque aqui quem tá é o pai E o boy é mídia Segunda-feira como de costume Tá parecendo o final de semana É porque nós tá de nábia em Santa Fez Pra me ensinar a trair as mulher Os moleque é ligeiro é bandido Eles nunca tão de touca Porque eles sabem se conta do placor Ele vai conquistar as garota E bandida que anda de bandite É gozar e sentar a noite toda Então cora dos maloca Que é só luz e da louca Acendi um mato do verde Que eu quero ficar crazy Que hoje eu tô Feliz com a vida Me alucinando em várias vezes Porque aqui quem tá é o pai Os moleque é mídia Acendi um mato do verde Que eu quero ficar crazy Que hoje eu tô Feliz com a vida Me alucinando em várias vezes Porque aqui quem tá é o pai Os moleque é mídia Hoje os moleque é mídia DJ Boy Segunda-feira como de costume Tá parecendo o final de semana É porque nós tá de nave Santa Fetis Pra mim ensina a tra uma mulher Os moleque é ligeiro é bandido Ele nunca tá de touca Porque ele sabe se conta do placor Ele vai comer todas as garota E bandida que anda de bandite Quer gozar e sentar a noite toda Então cola com os maloca Que é só luz e da louca Acendi um mato do verde Que eu quero ficar crazy Que hoje eu tô Feliz com a vida Me alucinando em várias vezes Porque aqui quem tá é o pai E os moleque é mídia Acendi um mato do verde Que eu quero ficar crazy Que hoje eu tô Feliz com a vida Me alucinando em várias vezes Porque aqui quem tá é o pai E os moleque é mídia Hoje os moleque é mídia DJ Boy Nossa missão Tá tudo verde Que eu quero ficar crazy Que hoje eu tô Feliz com a vida Me alucinando em várias vezes Porque aqui quem tá é o pai E os moleque é mídia Hoje os moleque é mídia DJ Boy Nossa missão Segunda-feira como de costume Tá aparecendo o final de semana É porque nós tá de nave Santa Fe Pra mim assim nada E aí